E aí, já estamos em ritmo de Natal, né? Porque Natal, quando vê, tá aí, né? Tá chegando o Natal. E a receita de hoje é uma receita natalina. Biscoitinhos, casadinhos, de Natal, bem fáceis, deliciosos, sem ovos, sem crocante. Eu vou pôr aqui uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de amido de milho, meia xícara de açúcar, aqui eu tenho demerara, mas você pode usar o açúcar que você quiser. Uma colher de sobremesa de essência de baunilha, só que esse ingrediente é o opcional. E aí, manteiga até dar o ponto. Manteiga derretida. Meia xícara de manteiga eu coloquei aqui. Mas aí você vê quanto que precisa, porque no caso da farinha, depende muito do clima, de onde você está, do tipo de farinha, tudo isso interfere. Mas é aproximadamente meia xícara de manteiga que você precisar. Daí, claro, a gente faz o tamanho que a gente quer, tá? Vamos pôr em uma assadeira, assim, e levar para assar. A gente leva para assar, se o forno estiver pré-aquecido, mais ou menos uns 10 minutos, e senão 15. Agora a gente pega tipo de dois, assim, ó, e vai juntando. A gente põe doce de leite aqui, no meio, e junta. É importante que a gente não coloque, não deixe assar muito tempo, sabe? Deixa só, assim, o tempo, aquele fique branquinho. Aí fica mais bonitinho. Coloque o doce de leite e a outra. Eu coloco a parte que está assadinha para lá de dentro, mas aí você quer ver como você quer fazer. Colocar aqui vai ficar mais bonitinho nesse prato. Para ficar mais bonitinho, gente, o que eu vou fazer? Eu vou peneirar açúcar de confeiteiro em cima, ó. Ai, gente, e aí? Gostaram da receita? Ai, eu sabia que você ia gostar. Então, se você gostou, comenta aí, dá um likezinho para a gente. E também quero agradecer por você ter assistido esse vídeo, agradecer pelo teu carinho de sempre. Beijos! Vocês são dez pessoas maravilhosas que eu amo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!